Estás sempre a refilar com o progresso e com as novas tecnologias e com as redes sociais e com a evolução da forma como estamos a vivê-la. E eu concordo contigo, mas isso torna-te assim um tipo meio religioso, às vezes meio zenado. Um jarreta. Sim, apesar de sempre com humor, tens esse lado. Jarreta. E eu, às vezes, também acho que é por isso que eu tenho tanta medo de que tu sejas portada, que eu penso tipo, pai, se ele um dia acorda e pensa, pronto, passei a minha vida toda a realizar uns filmes com os quais não me identifico quando podia ter sido pintor. A arte faz com a intuição. A intuição é o instrumento que procura a diferença nas coisas. Difere de quê? Difere de si mesmo. Difere pura e simplesmente. A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA Obrigado.